E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos. Então bora lá assistir o vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. E eu que vou ganhar primeiro Demorou, parceiro, tá ligado que eu sou da rua Cê tem boca pra calar, encontrou uma atitude Primeira coisa a fazer, cê tem que tacalar a sua Vem, eu matei em você De uma coisa eu sei Falou que era o dono do meme, joga o jogo, valendo o game Que hoje eu deixo vocês em sua gameplay Ah, ah, yeah, yeah, S.T.O.K Sete vai além, toda batida Sabe na minha mala porque eu sou guerreiro Mas eu sou parceiro, você falando do seu estilo Eu de picota, picota, igualzinho açougueiro Ei, você tá ligado, faz o freestyle, você não vai ganhar Só que sua carne não é valiosa A minha carne vai, vai no que uma picanha E quando churrasco você tá ligado Mano que eu faço esse freestyle que você é freguês Se cortar sua língua, churrasco, com certeza, pro mês inteiro Ei, você não é guerreiro Faz o freestyle que eu sou verdadeiro Tô te enchendo de punch pra você ter inteiro O que eu sou verdadeiro Ei, você tá ligado, faz o freestyle de verdade Que você é ensinante Olha o brinquedo, essa pérola, mano Te ensinando, você não tem diamante Só que você tá ligado, faz o freestyle Mano, já mando aqui Hoje meus olhos são de tromalina E hoje minha vitória igualzinho rupi Vai falar de fogo comigo agora, mano, tá ligado que você vai morrer Pode falar de fogo, vou ensinar a coisa a você Você é montanha, calma, seu moleque O que é uma montanha? Toma o medo, bebe Tá ligado, calma, tá ligado Vou falar de novo, tá ligado, tá ligado Vou falar de novo, tá ligado, tá ligado Minha carne não vale nada A carne preta é mais barata Oh, subentado Viu? Como eu faço, você não vai pegar Vou fazer isso aqui Mano, eu vim Só pra te matar Quebra meu espelho Você é tão ruim O que é o espelho? Fala isso, espelho em mim Quem tá fazendo isso não vai dar aqui pra você O que é isso? Eu faço, mano, isso que é R.A.P Mano, calma lá Chego agora, MC Flow verdadeiro Desde 2018 fazendo isso aqui No lado de você falou que sua bloca dispara Um tiro por minuto O que seria isso mais ou menos? Seria bem um tiro em 30 segundos Que você teve pra você me atacar Tá vendo só que você marca a touca É meio tiro de meia bala De meia palavra, MC meia boca O MC meia boca O MC meia boca é que ganhos Você te vai aliado Já que você tá bagulho Que sua palavra é sua atitude Não fecha sua bunda Que seu poeta é calado Sobe, cante, bota, rico, ama, salha, tchau, pia Uma hora eu vou, posso pisar e em 30 minutos Dão pião da mente sozinha Você nunca vai conhecer menos quanto você é ridículo Eu ganhei de você, mano, gente, foi meu maior título Você vai escutar tudo, eu não sou um poema Acalado, livro da mente, não criado o mundo Vira do mundo, deixa eu te falar, meu amigo, não me interessa Acho que esse pedido na batalha é a sensação, mas fica de conversa Tô te falando, sabe que agora não me interessa Só profecia, virou promessa, falsa promessa, falsa profeta Eu sou o profeta, muito pelo contrário ao meu irmão Sou o último profeta do último livro que trouxe a anunciação Vocês lembram do Apocalipse? Tem outra tradução É a primeira vez que o profeta vai matar a revelação Será que vai matar? Olha, passou a noite do Apocalipse É quem sonha com o Ex, eu moro e salvo o anjo do seu eclipse O Apocalipse, sabe que agora ele se tá mostrando Ele falou que é o profeta do século Me desculpa, sou a queda do ano Eu não sou o profeta do século Agora parava na minha boca Tá vendo como você falar muito? Na real, você é o toca Porque você é o Apocalipse É o cavaleiro da morte Chupa com o copilha, cadê os seus dez mandamentos do hip hop? Fica perto, mas é pra vocês Sabe, é não, é descaso Eu sou do interior E cavaleiro sempre anda de cavalo E sabe que eu tô batendo nesse bicho Agora nunca que eu faço freio Sou de quebrio E pode avisar pra esses caras da capital Que minha charrete tá sem freio Boa noite, Matalha da aldeia Boa noite, deixa pra depois Agora é a hora, então você quer mais coisa Sem maldade de ti, não estou bem interessa Você vai acordar depois e vai acordar dando bom dia Já tem medo, é assim que vai ficar Fim todo dia, agora fiquei com o que sobrar Fiquei com a sua carcaça, então não tem problema Me curta nos agudos, eu já revolto na viena Aqui é a sua carcaça, então não tem problema Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo Ó, cê recuso, boa noite, agora sofreu Arrepintando de atraso Cê tá bem depois desse desafio É sério, por aqui meu mano, cê nem é aliado Cê recuso, boa noite, noite é boa, cê amassado Enquanto, na moral meu mano tá bacana Infelizmente o Luka não leva café na cama Por que cê tá rimando dentro da bolinha e aí em prazo Bom dia, você curtiu minha nova folhinha Vou dar um pouco depois É sangue frio, claro, como você tá Depois desse desafio E vai que eu tô tranquilo, calma, precisa de treino Me conta você, como é que tá Na UTI Então fica pra você Coloca na estante pra conseguir Aprender, pega um pouquinho Por isso que eu me joguei na rima e no mundão É sério, eu faço rico com a emoção Tua cabeça na minha instante é treino de consolação Pai, hoje não vai ter como um pato Nós é a zona oeste, leste, norte e sul Tá ligado, agora você pulou no cu Cê se jogou no mundão, mas pulou o dedo raul E aquelas palmas de ser Suave, vou seguindo e é sem drama Mas vamos voltar sobre o assunto do programa Vamos fazer assim, cê toma um chote na bunda Cê teve um domingo legal e uma péssima segunda Vai, é rolo, não sei qual o que, normais Mudando as cordas vocais, cê só fala sobre genitais Esquece que o rolo é bufaro, esquece que o baile é namoro Quem é cria de favela sabe, mas cê garante só com desenrolo Cê garante só com desenrolo Mas mano, você tá ligado que sua atitude daqui não bate na favor Ou não importa se é dono, se cê trata não, mano, cê saiu com ouro Hoje o Néo vai sair tão bateado como se fosse uma fatia de bolo Uma fatia de bolo, e você vai cair do tatame Já que você veio lá, zinante que o mano sai cortado em dólar E você vai cair do tatame, cê sabe contado E eu vou virar lá uma fatia de bolo Mas o aniversário é do adversário que hoje fez papel de tolo Só do forte no seu versado Eu vou te mostrar que como MC, você tá sendo bem empacado Você tá sendo bem vacaçado Falou de origami, agora versado Eu sou tipo origambo, porque todo trabalho que eu faço é dobrado Quando você tá ficando grado, eu mando cê sabe, essa rima foi louca Mas hoje eu te dobro, hoje eu te cobre, guardo dentro do guarda-roupa Você vai perceber, meu mano, que agora na rima eu me aprofundo Mas o guarda-roupa não leva pra Narnia, meu freestyle é outro mundo Guarda-roupa não vai levar pra Narnia Mas o rap que com certeza aqui vai ser a minha arma Se fosse do guarda-roupa, não dava moral para o cabide Mas com uma ideia que sai da minha boca No rap no fone, só toca Rashid Só toca Rashid, esse rap é subojo que é ser um fracassado Já que o beat Chabid falou de cabide, seu corpo fica pinturado E o outro vai perceber, aliado Que hoje você foi quebrado, tenta na próxima É isso aí E eu dou uma palma de geral Vamos fechar, vamos fechar